...interessados em trazer esses japoneses para a lavoura cafeira. Então eles averiguavam o terreno, as fazendas, já estabeleciam certos contatos com os fazendeiros e algumas determinações e depois voltavam para o Japão já estabelecendo esses contratos futuros. ...intercâmbio, os diplomatas chegavam aqui, japoneses, políticos japoneses com interesse na lavoura do café em troca já estabelecer esse comércio do chá com café. E é todo o século XX. Como é que foi a adaptação do povo japonês aqui no nosso país? Foi muito complicado? Como é que se deu a diferença da cultura entre esses dois países? É, principalmente a língua, né? Quando chegaram muitos não falavam português, a alimentação era muito diferente. Quando chegaram, pelo que nós lemos, eles receberam linguiça e bacalhau, só que não explicavam como se fazia o bacalhau. Então muitos assavam o bacalhau e a linguiça. São alimentos muito fortes para a cultura gastronômica japonesa. Até hoje é difícil você ver. Eu acho que o brasileiro se adaptou muito mais à alimentação japonesa do que o japonês à brasileira. Os imigrantes foram o segundo maior braço. Força de trabalho na lavoura do café. Os primeiros foram os italianos e os japoneses em segundo. Então para a gente ter essa noção da importância da imigração japonesa para a lavoura do café no Brasil. Até que na Segunda Guerra Mundial os japoneses aqui já começaram a ser mais perseguidos, né? Justamente pelo Japão fazer parte não dos aliados e se encontra, aliados à Alemanha, à Itália. Então o governo brasileiro, Getúlio Vargas, passou a perseguir mais os japoneses. Durante a Segunda Guerra Mundial a imigração japonesa foi proibida. O povo que estava aqui, ele foi perseguindo? Não só os japoneses sofreram perseguição contra os alemães e outros países que estavam em guerra com os Estados Unidos, né? Os japoneses tiveram que sair daqui do litoral em menos de 24 horas, deixaram tudo e durante um período tiveram que se adaptar ao interior de São Paulo. O que é isso? Mas há um lugar de desastre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso, mas não. O que é isso? Mais ou menos até então esse período da Segunda Guerra, onde já o governo do Vargas começou a deportar, perseguir essas pessoas e começar a deportar, mandar de volta para o Japão, justamente por eles serem de origem japonesa e estarem participando da Segunda Guerra Mundial contra o Brasil, contra os Estados Unidos, o Brasil, a Inglaterra. Então não houve só perseguição contra os japoneses, mas italianos, alemães também. Com o passar dos anos, a cultura japonesa entre os imigrantes, ela foi se perdendo? Qual a sua opinião? Pelo que eu observei, junto a algumas famílias, na época da guerra e pós-guerra, alguns escondiam as suas tradições. Ela foi esquecida, ela não foi se perdendo, porque após a guerra, muitas famílias japonesas elas deixaram de lado sua cultura, ou por medo, ou por vergonha, não sei. Porém, de uns anos para cá, eles estão resgatando essa cultura. Muitos filhos de japoneses e netos estão aprendendo a língua novamente, voltaram a tradições culinárias. Hoje em dia, o Japão faz um processo de industrialização do café bastante avançado. Eles consomem muito café gelado, eles colocam uma latinha, como se fosse um guaraná, e faziam preparar um café pronto para beber, colocavam na geladeira, o café gelado, e tem muito café em sachês, eles colocam em sachês esse tipo de café, como se fosse um chá, eles depois do café misturam com água quente, entre outros produtos, coadores de café, já mais avançados, de plástico, os coadores que combinam plástico com papel, então toda é uma tecnologia que eles empregam na industrialização do café e produtos ligados à produção do café. Você tem ideia mais ou menos de quantos japoneses vivem hoje no Brasil? São Paulo hoje é a maior colônia fora do Japão e japoneses no mundo. a liberdade, toda aquela região, nossa, parece que quem já conhece o Japão diz que lembra bastante. Está sendo feito um censo sobre os imigrantes que moram atualmente no Brasil, feito pelo governo federal. hoje em dia o Japão é considerado, é em fato mesmo, nem considerado em fato, o terceiro maior consumidor de café do mundo, só perde para o Brasil em segundo e o maior consumidor é os Estados Unidos, tá? E a gente percebe então como o imigrante japonês teve essa responsabilidade, teve esse papel de trazer a cultura cafeira do Brasil, que estava no auge nesse período, começo do século 20, para o Japão. e hoje o Brasil é o maior exportador de café do mundo e grande parte desse café é consumido na Ásia, consumido no Japão. Então está aí a importância em relação do café, cultura brasileira e a cultura japonesa hoje em dia. Quem quer conhecer essa exposição, como é que faz para poder visitar aqui? Se for grupo, pode agendar pelo 3219-5585 e o museu fica aberto de terça a sábado, das nove às dezessete e domingo das dez às dezessete. As pessoas que têm visitado têm gostado bastante e têm bastante informação, porque nós tratamos do processo da vinda, a chegada no Poço de Santos, a ida às fazendas, um pouco das fazendas, o que que a indústria japonesa investiu hoje nos valores, no valor agregado ao café. Em café em lata, em suco, em diferentes blends, em embalagens para presentes, bem diversificado. Existe até uma certa substituição pelo chá. Dizem que o Japão hoje consome mais café do que chá. E o Japão em 2006 foi um dos maiores compradores de café do Brasil. E o Japão em 2006 foi um dos maiores compradores de café do Brasil. E o Japão em 2011 foi um dos maiores compradores de café do Brasil. Legenda Adriana Zanotto